Olá pessoal, vamos continuar aqui as nossas correções, dessa vez estaremos fazendo a correção de matemática, o capítulo 2, sólidos geométricos e simetria. Nós já discutimos sobre esses pontos aqui a cima e temos umas questões aqui em baixo, as questões da conversa com os colegas sobre mais essas questões. Letra A, além da esfera, de que outro sólido geométrico você sabe o nome? Que objeto tem a forma parecida com a dele? Então, você vai estar aviando uma fotografia com outro objeto, outro sólido geométrico que você conhece, colocar o nome dele e também o outro objeto. Então, isso aqui eu falei que poderia ser uma folha a parte, para poder estar escrevendo aqui com mais espaço. Eu vou citar aqui um exemplo, mas é um exemplo meu. Vocês podem ter estudado outros tipos de sólidos geométricos. Vou colocar aqui um exemplo. Como sólidos geométricos. Como sólidos geométricos. Vamos colocar aqui um cone. E qual objeto que se assemelha? Um cone. Beleza? Agora acho que deu para entender. Aí a letra B. As regiões planas desenhadas ao lado têm a mesma forma e o mesmo tamanho? Sim, se você perceber, são dois triângulos. Estão em posições diferentes, mas são dois triângulos. Então tem a mesma forma e o mesmo tamanho. Juntando essas posições, é possível formar uma região retangular? A resposta é sim também. Vamos fazer aqui uma demonstração. Vou dar uma pausada no vídeo e continuar. Vou copiar essa tela para copiar a figura. E vocês vão perceber que ele vai continuar. E aí galera, está aqui a imagem que eu copiei. Daqui eu estou estriando a luz da costila. Agora vamos então, está colocando um sobre o outro para ver se forma um retângulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Feito. Como vocês podem perceber, sim, forma um retângulo. Beleza, então vamos continuar aqui nas atividades do postil. Então pessoal, a resposta da letra B é sim. A letra C. Quando empurramos uma bola no chão de uma sala, ela pode rolar? Sim. E quando empurramos uma caixa de sapatos? Não. Então a gente poderia colocar assim a resposta. Se empurrarmos uma bola no chão de uma sala, ela pode rolar? Sim. Então eu vou colocar. A bola pode rolar. E a caixa de sapatos não pode rolar. A bola pode rolar. A bola pode rolar. A bola pode rolar. E a bola pode rolar. Beleza. Bom, conforme a imagem que eu mandei para vocês, a atividade letra D, das letras desenhadas abaixo, qual apresenta a simetria, o eixo simétrico é representado por uma linha pontilhada e setas nas duas extremidades. Então eu vou passar aqui uma seta na horizontal no VPAP, e nós vemos que a parte de cima é totalmente diferente da parte de baixo, então não é essa que representa a simetria, se eu passar na vertical. Também não há simetria. Na letra F, a parte de cima é totalmente contrária, ou totalmente diferente da de baixo, então não há simetria, se eu passar aqui na vertical. Também não, aí você pode vir e responder, ah, mas eu posso pegar e puxar para o outro lado. Sim, mas o certo seria a gente colocar isso no meio da figura, certo? Acho que o nosso meio seria mais ou menos isso, na letra T também, esse da vertical não ficou bem no meio, aqui. Também uma das duas não apresentou simetria, então vamos ver a letra A. Na vertical, nós vemos que a simetria, este lado esquerdo, é exatamente o reflexo do lado direito. Então há simetria simetria, se passarmos aqui na horizontal, aí nós veremos que não há simetria. Então ela tem um eixo simétrico, eu vou deixar este eixo simétrico, que é o da vertical. Então eu vou até círculo lá, qual é a letra que representa simetria. Beleza, essa foi a nossa página 102. Então vamos para a página 103. Na página 102, você manda a foto para mim, ok? Porque você pode ter respondido objetos diferentes, então eu quero ver a opinião de você. Não precisa colocar igualzinha a minha resposta. Quero ver como vocês responderam, principalmente na letra A. Certo? Então vamos lá para a página 103. Aí, sólidos geométricos. Número 1. Você viu que muitos dos objetos que me cercam, pela forma que tem, dão ideia de sólidos geométricos. Se inscreva o nome destes sólidos geométricos. Então nós temos aqui um barril. E o sólido geométrico é um cilindro. Vou até diminuir aqui para caber todos, pelo menos do i. Da número 1. Já estão cabendo, né? Então nós temos, no formato barril, um cilindro. O chapéu de festa é um comando. Esse enfeite de mesa é uma pirâmide. Essa bola de tênis é uma esfera. O dado é um cubo. O dado é um cubo. A esponja é um paralelo-epípedo. Olha o palavrão. Existe uma outra palavrinha mais bonita, que é bloco retangular. Também pode ser colocado bloco retangular. Mas o mais usual mesmo é paralelo-epípedo. Beleza? Então vamos para a número 2. Se estiver muito rápido, é só vocês pausarem para corrigir. Ok? A número 2. A número 2. Conversem e procurem identificar nestas figuras, partes que lembrem só dos geométricos citados na atividade anterior. Bom, na casinha nós temos um aqui que citamos a pirâmide. E temos um aqui. E temos um outro, que é o cubo. Então, tiramos o cubo. pirâmide e cubo aqui esse peão nós temos um cilindro e um cone um cilindro e um cilindro um martelo nós temos um pararepípedo e um cilindro um cilindro e um cilindro e um cilindro nem como eu falava eu aqui o lápis é um cone em cima e um cilindro aqui beleza é igual peão só que é claro que em proporções diferentes beleza esta era a 103 a última página que nós mandamos na terça-feira e agora vamos para as páginas seguintes a página 104 a classificação de sólidos geométricos na nossa explicação nós falamos sobre o que é um poliedro que no caso é um corpo um objeto que tem muitas faces e tem todas as faces planas não tem faces arredondadas então temos uma perguntinha ali na letra A dê exemplos de outros poliedros já estudados em anos anteriores além do pararepípedo então nós podemos ter vários poliedros aí se aparecer algum diferente você manda uma foto aí para mim para a gente estar conferindo então vamos lá nós podemos ter cubo prisma o prisma pode ser de vários tipos de bases pirâmide vamos até colocar prismas porque podem ser vários tipos de prismas e o mesmo ocorre com as pirâmides porque elas podem ter bases diferentes certo e a letra B os poliedros podem rolar sim ou não e por quê? a resposta correta é não por quê? porque tem todas as faces planas ou chatas ou achapadas ou achapadas Ok, próximo aí, atividade número 1, vamos para a atividade número 2, corpos redondos. Continuando aqui, número 2, corpos redondos, este é um exemplo de corpo redondo, os corpos redondos não têm, aliás, os corpos redondos têm partes não planas, são curvas, redondadas. Aí temos a letra A, dê exemplos de outros sólidos de corpos redondos já estudados em anos anteriores, além da esfera. Nós até utilizamos aqui o cone e o cilindro. A letra B, qual é a diferença entre um poliédrio e um corpo redondo? E aí? Você poderia ter colocado o seguinte, que o poliédrio não pode rolar, enquanto um corpo redondo pode rolar, que o poliédrio tem as faces planas, enquanto um corpo redondo, ele possui pelo menos uma face arredondada ou curva, então vamos lá. Então vamos lá. Um, do lado, 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 do lado. Obrigado. 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 Número 3. Classificação. Quando nomeamos um sólido geométrico em poliedro, ou poliedra, né? Ou corpo redondo, estamos fazendo uma classificação. Escreva as características de cada grupo. Temos os sólidos geométricos, os poliedros e os corpos redondos. Então, poliedros, todas as faces são planas. E aí Obrigado. Os quartos redondos. 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 Então vamos lá. Oito. Oito centímetros. Os quartos redondos. Mais cinco. Dez. Dez centímetros. Pode tanto fazer um número mais ele mesmo. Ou esse número vezes dois. Depois o B. O comprimento não mudou. Continua sendo oito. E nos demais houve aí uma alteração. Então oito centímetros aqui de comprimento. Porém. De largura. Três. Mais três. E mais três. Que dá. Nove. Três vezes três. Que dá nove. E a altura não mudou. E a altura não mudou. Não colocou nada. Entre nada. Então. Cinco. Centímetros. Entre a C. Aqui mudou. O comprimento. Oito. Mais oito. Dezesseis. Centímetros. Dezesseis. Centímetros. E desta vez mudou nada na largura. Então. Três centímetros. e também não alterou nada na altura, 5 centímetros. Beleza, página 106. Vamos aqui, atividades com prisma. Então temos o A e o B, que são objetos reais, o 1, o 2 e o 3, que são os sólidos geométricos. Vou tentar aqui enquadrar tudo na mesma página. Correto. Então vamos lá. Letra A. Identifique e registre os dois prismas correspondentes aos objetos das fotos. Então olha lá, dois prismas. O A é qual? O A é o 3. E o B é 1, 1. Vamos colocar aqui. A igual a 3. A letra B. Converse com os colegas sobre quais são as características comuns a todos os prismas acima. Todos eles aqui, o que eles têm em comum? Essa daí eu falei que era bem difícil. Realmente é difícil, porque você tem que observar muito bem. E o que ela tem em comum? As faces. Todos os prismas têm duas faces iguais. Pelo menos, duas faces iguais. Então, olha aqui. Aqui eu tenho um hexágono. E aqui também eu vou ter um hexágono. Aqui eu tenho um pentágono. Aqui eu também tenho um pentágono. Aqui eu tenho um triângulo. E aqui eu também tenho um triângulo. Então, vamos lá. Todos os prismas. Suas. Suas. Duas. Duas. Ásimas. Iguais. Certo. Então, isso é diferente de uma pirâmide, por exemplo. A pirâmide, ela vai ter lá uma base só. As outras já vão ser diferentes daquela base. Então, vamos lá. A letra C. O prisma 1 é chamado prisma de base hexagonal ou hexagonal. O prisma 2 é chamado prisma de base pentagonal. Converte com os colegas sobre o porquê desses nomes. Isso aqui é o porquê. Isso aqui é o porquê. Porquê. Aqui. Um hexágono. Na base. Na base dele aqui. Nas duas bases, aliás. Depois. Um pentágono. Nas duas bases. Três. Certo. E aí, com base nisso, a letra B. Qual é o nome do prisma 3? É um prisma de base o quê? Triangular. São dois triângulos. Contecido. Tris. 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 Triangular, correto, beleza, então vamos aqui, já falamos sobre a tirinha aqui, aqui Snoop, forma aí com jornal, um prisma de base triangular, desta figura 3, ok, vamos para a página 107, beleza, voltamos aqui, as pirâmides, número 1, observe as três pirâmides abaixo, uma das faces das pirâmides é chamada base, e as demais são chamadas faces laterais, aqui temos uma pirâmide de base triangular, olha as faces aqui dela, uma pirâmide de base quadrada, e uma pirâmide de base pentagonal, converse com os colegas sobre a forma das faces nestas pirâmides, a base tem sempre a mesma forma, que forma tem as faces laterais, bom, nas laterais, nós vemos sempre triângulos, enquanto na base, não, a primeira é um triângulo, a segunda é um quadrado, agora as faces são triangulares, bom, a base, a base, a base, a base, a base, as bases, tem, tem, podem, ter, e, falha, forma, as faces, como a base, sempre, triângulares, e, 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 Recorte e monte a pirâmide no material de apoio, semelhante à figura baixo, e responda. Então, vou colocar um videozinho à parte. Já está mostrando esse objeto aqui, montado. Letra A. Quantos vértices, faces e arestas ele tem? Ela tem, aliás. Vértices são as uniões de linhas. As uniões de linhas. As pontinhas. Faces são esses formatos aqui. Essas formas. Incluindo, aí nesse caso, a base também. E arestas são as linhas. Beleza? Então, vamos lá. Quantos vértices? Quantos vértices? Quantos vértices? Sete vértices? Quantos faces? Sete faces. E 12 arestas. Letra B. Que nome pode ser dada a essa pirâmide? Pirâmide base o quê? Hexagonal. E a base? Que nome é aqui. De boa. Bem. E aí temos a número 3. Comparem o número de vértices e o número de faces em cada pirâmide. Que aparece nessa página. E vocês vão descobrir uma regularidade comum a todas as pirâmides. Confiram quanto mais duplas e registrem essa regularidade. Claro que nós não estamos em duplas. Bom, essa aqui é uma questão difícil. Porque nós temos que gastar muita atenção e contar aqui. O que o número de vértices é o mesmo número de faces. Se você contar todos eles, o número de vértices, o encontrinho aqui entre as linhas, entre as arestas, é o mesmo número de faces. Então, vamos lá. Tem todas as pirâmides. Tem todas as pirâmides. Vértices. Beleza. Beleza. Comentem aí Se alguém conseguiu chegar A essa conclusão aqui Beleza, vamos para a nossa última página Desta semana Página 108 São as atividades aqui para finalizar Temos um caça-palavras Primeiro, escreva o nome Deste sete sólidos geométricos Com uma letra em cada quadrinho Depois confira com um colega Então vamos lá Vamos fazer isso aqui Eu vou ter que reduzir um pouco a página Um pouco mais Para poder caber tudo aqui Para mim vai ser um pouco difícil Para eu colocar aqui As letras dentro dos quadrinhos Mas eu vou fazer aqui Vamos lá A primeira Esfera Esfera É só fazer uma calma Que não é tão difícil assim Aí depois aqui Temos um cilindro Um 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 Seguindo Essa aqui ficou meio estranha Mas é um cilindro O último Cubo O último aqui é necessário É claro Cubo Ok Cubo Cubo Aqui é um paralelo epípido Olha o tamanho dessa pavra Aqui é um paralelo epípido É um paralelo epípido Olha o tamanho dessa pavra Aqui é um paralelo epípido Que eu acho que são Para você Cara Sim. Paralelipípedo. Aí depois o prisma. Não dá para escrever qual tipo de prisma. Simplesmente prisma. Simplesmente prisma. E depois o comido. Simplesmente prisma. E por último uma pirâmide. Também não dá para falar qual tipo de pirâmide. Simplesmente pirâmide. . Pirâmide, certo? Beleza, agora é só encontrar essas palavras aqui nesse caça-palavras, vou estar usando aqui a cor amarela, vou começar aqui com esse bem grande aqui, para ele é típico, Desculpe, eu vou usar uma forma que eu acho aqui que fica melhor. Beleza, para ele é típico. Aí nós temos aqui embaixo, uma esfera. Desculpe. 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 Agora sim. Desculpe. Agora, vou pegar a pirâmide, que está aqui. Pirâmide, então vamos para os horizontais, continuando, achei aqui o cômio. Depois, embaixo, achei o prisma, depois eu achei o cilindro aqui. Beleza pessoal, aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os sete nomes. Bom, obrigado, desculpe qualquer falha, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.